Olá galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Dinossauros Junto com o Iago e com o Mano Pocker Oba, junto comigo Mano, eu tô muito orgulhoso com essa série, tá caminhando Pocão Agora nós temos pão todos os dias pra comer, ó Só tem problema, eu vou enjoar, hein, comer só pão, só pão Diagão, é a dieta low carb do Pocão Você vai comer pão com água, você vai comer pão com água Pão com água e água com pão Nossa pessoal, olha só o negócio que acontece Depois de um tempo, todo aquele negocinho que a gente coloca o fertilizante, ele some, Poc A planta, ela absorve os nutrientes da terra, né Não, mas foi embora e a gente não tem mais agora os nossos fertilizantes É claro, você achou que ia ser assim? Porque a vida é infinita É Pocão, eu achei que ia durar pra sempre, né, velho Ah tá, doce noção Todo dia aqui ia ter pão de novo pra eu comer, velho Meu Deus, imagina, viagão, se a gente tiver que ficar fazendo toda hora fertilizante A gente tem que fazer alguma coisa automática Aí, vamos sonecar Nossa, vamos dormir porque, Pocão, se a gente não dorme, o dinossauro não sai daqui O dinossauro não acorda, né Os caras tão igual o cara da roça, nem é de noite ainda, tô tentando dormir, velho A gente dorme com as galinhas Pocão, que hora a galera na roça normalmente acorda, velho? Ah, acho que 4 da manhã, né 4 da matina? É 4 da manhã, velho É a famosa hora que o galo canta, velho Galera, deixa eu mostrar uma coisinha que o Poc fez aqui dentro Diferente na série Minecraft Primitivo, que a gente conseguia mudar muita coisa Aqui nessa dinossauro tá levando mais tempo pra fazer as alterações Porque vocês sabem que pra fazer um bloco de grama Não, é um bloco de terra, velho É uma eternidade Olha isso, não sai nem a terra, sai o negocinho Então tudo que a gente tá fazendo aqui tá sendo bem devagar Tá demorando um pouco mais a evolução Mas o Pocão já construiu aqui, ó, no cantinho Colocou o lugar onde nós podemos pegar a comida Que é a nossa... É o Stone Oven, né, nosso fogão Aqui tem o lugar onde a gente fica batendo os blocos de pedra Aqui tem onde a gente queima as nossas pedras Sem precisar cavar um buraco no meio do chão pra colocar E aqui eu achei mó legal que o Pocão colocou a crafting table E os dois... E todos os baús aqui no chão Então se eu quiser pegar um item, ó Já cliquei aqui E já coloco ali do lado É organization Pocão, melhor que isso, sabe quanto que é? Só dois disso Só 59 mil disso, velho Tudo isso? Iagão, um dos itens que a gente precisa fazer pra pegar os fósseis aqui na... Olha, tem um Enderman ali do lado, velho Pega ele! Mas pra pegar os fósseis aqui na série nós precisamos fazer papel, galera Pra fazer papel nós precisamos do... É, o papel é esse pulpe aqui, né? Que a gente coloca e... Eu acho que ele se transforma em papel, ó Daí a gente coloca esse pulpe pra secar E daí vira papel Só que pra fazer o papel pra pegar os fósseis de dinossauros Nós precisamos fazer um Swacking Pot Pra fazer um Swacking Pot nós precisaríamos daquele Mancionary Brick Que a gente já conseguiu bastante já, né, Iagão? No último vídeo Consegui bastantão, né, mano? Nossa, eu tô... É, não é bastante assim, mas... Ah, eu tô com dois aqui comigo, pô Aqui eu vou colocar até aqui no... Ah, já depositei comida aqui, ó Ah, não, tem 26, velho Ah, dá pra fazer, então Dá, dá pra dar e dá com pau Aí eu vou colocar até aqui, ó, Iagão Eu vou tirar esse negocinho aqui do pão Dá com pau, dá com rodo, dá... Ixi E vou reposicionando Depois a gente organiza melhor os baús aqui Ah, pô, tem Bonnie Mill aqui, ó Se você quiser pra fazer lá a plantação crescer, velho Opa, é bom, deixa eu ir lá Só que, pô, Iagão Pra fazer o Swacking Pot, velho Nós vamos precisar de um outro item Que é o quê, mano? Um board Só que pra fazer um board Nós vamos precisar de uma Stone Sowing Que é tipo uma... Como que é aquele negócio de serrar, Iagão? Que a galera serra as coisas? É uma serra, uma serra É uma serra É uma serra É, uma serra primitiva É, uma serra É, eu achei que tinha um nome diferente pra serra Eu já fiz aqui, ó O primeiro item dela Só que nós vamos precisar de mais Mansonori Bricks, velho Puts, eu vou ter que usar bastante Ó, eu tenho aqui, ó Pera aí, ó Vamos pegar aqui, ó Quantos que você tem, ó, Iagão? Aqui tem um comigo, vai Ó, eu tenho... Quatro agora, tô Quatro? Dá pra fazer? Eu acho que... Não, já dá pra fazer Mas eu vou gastar bastante aqui também, ó Deixa eu ver quantos que dá pra colocar aqui, ó Fiz cinco... Ah, precisamos de sete Então, beleza, já fiz sete Não, eu já consegui já Não, não, não Creeper, Creeper, Creeper Vaza, 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 mano Ó, vocês estão ligados que os homens da caverna viviam assim, né? Fugia, vivia dentro da caverna Fugia dentro da caverna O Peneloco fugia Olha o Creeper, vai Não, não, não Vai explodir, vai explodir a minha casa Nossa, vai explodir a plantação Ah, ajuda aí, Yagam Bate a espada Nossa Ah, tu, tu, tu Mano, tomou uma espadada no ar, velho Você já viu isso? Espadada no ar Ah, já tá aprimorando as técnicas ninja já, hein? Tá, Yagam Ó, já coloquei aqui todos os negocinhos Agora aqui eu vou colocar um... Um negocinho aqui de cortar madeira Que eu já tinha feito E aqui um mancionário brick Bate aí a pedrada, Yagam Bate que bate, mano Pera aí Pera aí Tu, tu, tu Pronto aqui, ó Pronto, galera Fizemos o nosso lugar de serrar madeira, velho Como isso aqui funciona, galera? Agora que a gente fez a máquina que serra, né? Nós precisamos fazer a serra E pra fazer isso tem vários modelos, mano Tem o modelo de pedra Tem o modelo de flint Tem o modelo de osso Tem o modelo de ferro De ouro De diamante De obsidian Meu, dá pra fazer vários modelos Eu quero o de diamante Pocão, a gente não tem nem ferro ainda pra pegar diamante Você quer pegar diamante? Não me conta a realidade, né? Ah, mas isso daí até que não é tão difícil, né? Não, Yagam Tem dois aqui que dá pra gente fazer Que é muito fácil, velho Fala Dá pra gente fazer ou o de flint Que ele tem a durabilidade de 150 Ou dá pra gente fazer o de osso Que tem a durabilidade de 150 também Eu não quero fazer o de pedra Porque o de pedra ele dura só 32 Então acaba muito rápido Acaba rapidinho E pra fazer o de flint, mano Nós vamos precisar pegar um pouquinho de flint E também um bloco chamado diorite E pra fazer o diorite Nós temos que pegar um cobblestone diorite E queimar na fornalha Aqui, ó Esse bloco aqui, ó Esse aí, né? Ah, ele? Não, né, Yagam? É os fragmentos dele aqui, ó Ah, tem que cair, ó Caiu, caiu aí Tá, só que agora eu preciso de carvão Eu tinha visto que aqui dentro tinha carvão, vai Tem carvão por aí perdido aqui, não tinha? Carvão Calma aí que eu vou acender aqui, ó Acende a tocha Não, tocha nada Acendi foi a caverna inteira Ó, carvão Aqui, ó, Yagam Vem comigo pegar aqui, ó Tô pegando, tô pegando aí, ó Vai pegando Tô pegando um pouquinho de carvão A gente vai usar todos esses carvões depois aqui Pra colocar lá dentro da nossa fornalha A gente vai usar ela pela primeira vez, né? Fornalha do modo Tem que estrear, né? Não vai ser com uma pizza, né? Mas Pocão, normalmente quando você tá jogando Minecraft Sem o mod dos dinossauros Em quanto tempo você leva pra fazer uma fornalha, mano? Nossa, rapidão É o terceiro item que eu faço Que, mano, não É, o fornalha é o terceiro, né? Fazer a crafting table Fazer um machado Machado, é Fazer a crafting table Quebra a madeira com a mão Pego a madeira Faço uma crafting table Depois faço uma picareta Uma picareta De... De... De pedra De madeira, né? De madeira E depois faço a fornalha Pego pedra com ela E faço a fornalha e picareta Ó, consegui pegar aqui, ó Olha que legal Peguei os carvõezinhos Os pedaços de carvão, né? Ó, tem o carvão aqui, ó Olha, pô Aqui dá pra fazer uma Focha de... De... De ferro, velho Pô, será que dura mais? Pelo amor de Deus Não, de ferro não De pedra Dura, Pocão Ah, de pedra? Ela dura muito mais, Iagão, ó E pra fazer ela Vamos fazer, vamos fazer pra testar A gente coloca aqui, ó Esse bloquinho É... Coloca o granite Aquele dimensioner E bate nele Olha lá, ele vira dois negocinhos desses Ah, um stick de pedra Deixa eu pegar aqui Tá aqui, tá aqui, Tó Então, ó, pega aqui, Pocão Ó, põe uns pedacinhos de carvão em cima E faz a tocha aí pra gente ver, vai É, isso daqui No futuro vai chamar Agulha Agulha Espetar Espetar Aí, ó, pega aí Coloca aí pra gente ver, pô Olha, olha Vamos fazer a La Comparation La Comparation Ó, essa daqui É a de fiber, né? De madeira E aquele matinho E essa daqui é a de pedra Com carvão, véi Com carvão, ó Deve durar bem mais, hein? Vamos deixar a comparação enrolando, véi Ela falou que apaga com a chuva Então, ó, deixa essas duas aí queimando, ó Aí não tem duração, né? Não, Pocão Olha ali, ó Parece que a outra tá a chama mais em fiber, né? É, brabíssimo Parece que até a chama das Olimpíadas Tá saindo aqui Já acende essa aqui dentro, ó Vai aí, ó Aqui, ó Socorro Calma aí, ó Deixa eu acender aqui E aí, tem uma taranha aqui A gente vai pisar mais pra frente de teia, véi Ih, entrou uma aranha Sai dentro da nossa casa Sai daqui, ó Boa É, guarda lá no baú Que a gente vai usar depois Tá, Iegão Já peguei aqui, então, o Diorito Rock Deixa eu, na verdade Deixa eu fazer um aqui, ó Tem Cobblestone, né? Diorito Já vou colocar dentro da nossa fornalha Aqui, ó E vou colocar e vou aproveitar Pra fazer outro também Com um clayzinho no meio Então, aqui, ó Deixa eu pegar todos os fragmentos de Diorito Coloco no meio Agora venho com o pedacinho de Lamp of Clay E pedrada nesse aqui Cadê o martelão pra bater aqui, ó? Matelão, matelão Aí, ó, tô Pronto Acho que só desesquentar agora, né? Já vou fazer duas serras Eu vou colocar aqui, ó Todos esses carvões aqui embaixo Deu pra eu colocar bastante E agora é só acender, mano Então, ó Eu vou acender aqui E a gente esperar Todo esse nosso Diorito Vai levar dois minutos e meio Pra poder se transformar em um Diorito Pra gente poder começar a fazer a nossa serra Só que, Pocão Só que agora a gente vai precisar pegar a Gravel, velho Então vem comigo que nós vamos atrás de Gravel Gravel Pra sair nessa jornada do Flint Eu vou ter que levar meu dogzinho comigo Que ele tá parado aqui, Yagão Cadê o meu? Queima, queima esse Queima Ó, a gente ainda Pocão, ainda tá rolando a comparison aqui, velho Pra ver qual que vai demorar mais tempo Bora, Yagão Bora, Pocão, atrás de Flint Tá rolando lá Tá anoitecendo Tá levando Tá levando tocha Não, só não tem o acendedor Mano, eu tenho acendedor Eu tenho acendedor comigo, velho E o bom que essa noite agora Nós temos Ah, não Já tem Flint ali, Yagão Cadê o TT? Sabe aquela jornada que dura? Eu fui andando aí pra frente, Yagão Ele tá fazendo a jornada sozinho, velho Ele abandou a gente Galera, eu só andei pra frente aqui, ó Vou pra cá aqui, ó A montanha Onde tem a montanha de gelo Eu fui andando em direção a ela Vou achar a Flint Primeiro que... Mais primeiro que Nossa Olha, eu achei mais osso aqui, Pocão Mas melhor de bom Yagão, tem acendedor aí? Tem, não Olha, eu vou pegar até comida aqui pro meu lobinho Que ele tá precisando, ó Vem cá, ovelhinha Você alimento pro meu lobo Vem cá Aqui não tem Aí, ó Pronto, ele ficou até feliz, velho Vem, lobinho, vamos continuar Vocês acharam o Flint? Não, não Tá, tipo, esquecendo de mim Tem um Flint lá no baú Um só Não, mas, Pocão A gente precisa de nove fragmentos de Flint, velho Ah, esse já tá pedindo demais Nossa, olha quanto o Creeper tem aqui Tá, eu vou subir Cara, pior que até pra subir uma montanha nesse mod Que é difícil Porque eu não tenho nem bloco pra subir pra lá, velho Não quero gastar meus blocos de madeira Tudo só pra subir uma montanha Olha, eu acho que tem Flint pra cá, hein Acho que eu vou achar, hein, velho Eu saí na jornada do Flint E acho que vou achar Nossa, mano, tem um como? Eu acho que eu vou achar a Flint Achei o Gravel, eu achei Achou o Gravel? Aham Não, não acredito Achei, achei, achei também Ah, não é possível, mano Eu tava procurando nos lugares errados Eu achei, eu achei Não, 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 pô Você não achou, não? Eu que achei, não Eu achei, mano Só que sabe qual foi o meu problema? Eu tava procurando a coisa certa nos lugares errados, mano Oi, detalhe Ô, Pocão Tinha um esqueleto em cima da aranha aqui, né? Mas, Lourinho Mata o bicho Não sei, não sei Tá, mas a gente não vai precisar do Gravel em si, ok? A gente precisa dos fragmentos de Flint, beleza? Vocês estão conseguindo pegar aí, fragmentos de Flint? Se pegar um Flint tão grandão, eu acho que dá pra usar ele também Pra gente marretar ele lá naquele negócio de marretagem, velho E ver se funciona também o fragmento Marreta É que a água tá atrapalhando nós Eu não peguei nenhum Vocês pegaram o Flint aí? Peraí E a galentinha gameplay, velho Dentinho não, é o que tem? O que temos pra hoje é saudade Ah, tem duas aranhas E a teia dela eu vou pegar Porque daqui a pouco o meu acendedor vai acabar E eu vou fazer um arco Meu Deus, tem... Ovelhinhas, vem cá Vocês vão ser alimento pro meu lobo vai tarde, velho Tudo que eu tô levando aqui no meio do caminho vai... Vai tarde vai ser usado pra alguma coisa Vem cá, lobinho Vai ali no esqueleto, lobo Vai, lobo Eu não quero Cadê o Flint? Uai, eu peguei Já tá aqui comigo Tô voltando pra casa, Iago Vai, então tá... Então vamos voltar, então Meu Deus, velho Quanto mob, velho É vazão Calma, Iago Calma, Spork Calma Nossa, sai daqui, zumbi Sai da minha propriedade Tem creeper Tem creeper Calma, calma que ele tá perseguindo você, Pocão Enquanto eu vou dando espadada nele aqui, ó Pronto Aranha, atrai Meu Deus, gente Vão dormir, vão dormir Que não dá pra ficar acordado aqui à noite, não É muito mob, velho Vou pegar esse aqui, por favor Já deitei, tô roncando Então... Ó, Iagão, calma Eu vou alimentar seu lobo, velho Seu lobo tá morrendo, Iago Cadê ele aqui, ó Pronto Dei uma carninha de zumbi pra ele Vem cá, lobo Pega ele Ai, nossa Nossa, não para de me subir Nossa, vamos aproveitar as carninhas pra colocar tudo pros lobos comer Vai morrer, Iago Cadê ele? Atrás, atrás, atrás Aqui, ó Tô dando... Tô dando... Dei carninha aqui pra ele Meu Deus, tá chuva de zumbi, velho É chuva de... Pocão Ajuda, Pocão Ele tá deitado Tô dormindo, tô dormindo Ele tá deitado, dormindo, mano Ó, Iagão, pronto, ó Tô recuperando a vida do lobo Ih, eles vão ter um lobinho, velho Será? Tão, 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 tão Uou Teve um lobinho, velho Pocão, nossa lobinha aqui pra você domesticar Não quero, não Tocão, enquanto você tava aí, mano A gente tinha conseguido até ter um lobinho, velho Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, mano Tá vindo, tá vindo Meu Deus, ele pode... Agora vai que tá dormindo Já a gente tá dormindo Tá esperando você não domitar aqui com ele Já deitei, já dormitei Então, ó, Iago Eu consegui pegar aqui Meu Deus, alguém tá pegando fogo Cadê, cadê? O que tá fazendo? Esse é o seu lobo, Iago Esse é o meu? Esse é o meu? Coitado Ah, lá, ele quer pegar o esqueleto lá em cima Não, fica aí Olha, ó Ó, o lobinho, ó, o lobinho pulando o esqueleto Que isso, velho? O lobinho dá pra uma pistola, velho Caraca Qual que é o meu? Ah, tá, esse aqui é o meu Você quer domesticar o lobinho pra tu? Não dá Não dá? Oh, eu devia ter pego o corante Ai, eu queria pegar um corante diferente Eu devia ter pego a flor azul ali fora Que eu tinha visto no caminho Pra fazer um corante pra coleira do meu lobo Mas depois eu faço isso, então, velho Mas toda... Ah, não, tem uma plantinha plantada aqui Só pra ser diferente, Iagão Pra gente não se confundir Eu vou fazer, ó, por enquanto a coleira... Ai, o que é isso? Tem tom ender, vem dentro de casa Aqui virou festa agora, né? Ó, Iagão, o meu tem a coleira cinza, por enquanto Eu quero fazer um azul Ó, coloquei aqui o bloco de diorito no meio E agora eu vou colocar os flints aqui E vamos ver se vai dar certo, ó 3, 2, 1 Ah, não acredito Dá uma retada? Não, não é isso, Iagão Eu acho que eles não derreteram, velho Não teve carvão suficiente aqui, ó Pra derreter todas as coisas Não foi brabo Ah lá, ele terminou Ele parou na metade Tá vendo que a pedra tá na metade ali? Aham Você tirou na metade Ah, o Creeper Peraí, Zezé Não, nossa Quase Ainda bem que ele tava perseguindo Que susto, Iago Foi por muito pouco, velho Ainda bem que ele tava perseguindo O cara tá chovendo o Creeper da nossa casa Pega ele Pronto, vencemos Mano, a gente tem que iluminar lá dentro dessa caverna Tá muito perigoso, velho E eu vou levar essa tocha aqui, ó Mano, eu acho que essa daqui de pedra dura mais Então ela vai ficar dentro da caverna Pra conseguir pelo menos segurar o Creeper, mano Porque se ficar vindo o Creeper aqui pra dentro A ficar aparecendo o Creeper toda hora Já é o Vis, mano Pronto, aí é ganho Ai, nossa, mano Nossa, meu Deus Olha o Lobinho O Lobinho Fulpistola, velho Olha lá O Lobinho pulou no esqueleto, mano Lobinho? O Lobinho tá aí brabo O Lobinho pulou lá no meio dos esqueletos Tá lá lutando com ele só aqui, mano Caramba, cadê ele? Aí, ó Expulsou os esqueletos aqui da caverna Olha ali, mano Os esqueletos estão batendo nele Esse Lobinho nasceu meio revoltado, velho Mano, expulou aqui o Lobinho Botando todo mundo pra correr Ele colocou o esqueleto Colocou o zumbi, mano É o mais corajoso de todos, velho Meu, uma das coisas que eu quero testar aqui também, velho Vamos queimar carne, né? Deixa eu queimar aqui, ó Carne de ovelha pra gente poder comer Dentro do nosso fogão Que a gente não usou até agora Desde quando a gente fez ele, ó Pronto, Pacão Ó, agora sim a gente vai ter comida de qualidade Sem ter o perigo de queimar a fogueira E ter que comer comida queimada, velho É assim, ó A gente não tem coleira azul Mas a gente pode ter, eu acho Quase Nossa, que zela rosa, velho Ai, que susto Ó, o Ender, olha Então o Ender me vazou e sumiu Ó, deixa eu dar carne aqui pro Lobinho, mano Porque o Lobinho foi guerreiraço Difícil achar planta azul Ah, tinha ali, tinha tulipa ali pro lado Mas bom, família Eu vou deixar pro próximo vídeo A gente terminar a serra Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Vocês são incríveis Fiquem com Deus Jesus te ama muito Um grande abraço E tchau Falou Falou, brothers Falou